Olá meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. A arquibancada parece um mar azul granado. A torcida não para de cantar. Este é o clima hoje aqui no Camp Nou. A torcida não para de cantar. Este é o clima. Dois grandes times em um jogo que atrai a atenção dos torcedores do mundo inteiro. Milton, não tenha dúvida, com dois adversários desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme rivalidade envolvida. Uma partida muito tensa, com muita intensidade para falar a palavrinha da moda. O jogo para ser definido no último terço, no ataque, né? Dando uma traduzida aqui. Enfim, vai ser um grande jogo, Milton. Só não me pergunte o resultado porque na dúvida eu vou errar sempre. Começam as emoções deste jogo. Mauro, quem é que você destacaria para esta partida? Thomas Miller faz gol como nove, cruza como sete, arma como dez e joga em qualquer uma das onze. E como joga ele, Thomas Miller? Com certeza, né? Não tem nem o que discutir. Mandou lá para o ataque. Goretzka. Bola lançada para o ataque. Christensen. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Roberto. Meteu a batida. Muita bola rolando, mas por enquanto nada de bola na rede. Goretzka. Ele mandou a bola para frente. Roberto. Jogou na frente para ver o que dá. Goretzka. Davis. Sané. Recebe Miller. Kimmich. Abriu ali pela direita. Olha que cruzamento está sendo feito. Saltou e tocou na cabeça. Deixou o marcador na saudade. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Rafinha. Passe para frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Fim do primeiro tempo. Mauro, o que você achou deste primeiro tempo? Para quem for olhar só para cá, não vai ver o bom jogo que tivemos. Boa troca de passes, dribles, precisão para passar. Só faltou um pouco melhor. É calibrar um pouquinho mais a pontaria. Mas foi um bom primeiro tempo. Aqui ainda não há gols. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? Roberto. 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 Rafinha. Meteu ali pela direita. Recebeu livre na ponta. Quase nenhuma chance de gol, hein, Mauro? Que fase! As defesas estão mandando na partida. É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton, ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou a dancinha, fez tudo bonitinho e ensaiou, mas não vai ter gol para ter essa dancinha, né? O Bayern de Munique colocou o sangue novo em campo. O Bayern de Munique colocou o sangue novo em campo. Miller. Goretzka. A metida de bola pela direita. Kimmich. Vai tentar a batida. Conseguiu tirar a bola dali. O Bayern de Munique colocou o sangue novo em campo. Davies. Sané. Enganou a defesa. Meia hora de jogo no segundo tempo. Bola pra fora. Bola pra fora. Bola pra fora. Bola pra fora. E recebe Sané. Davies. Passou por trás da defesa. Por cima. Subiu. E aí, será que ele vai até a cara no gol? Ninguém vai fazer a falta? Lá vem a bola na área. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Christensen. Ele está tentando achar um espaço. Chegou e cortou. Sané. Goretzka. Coman. Lá vem o tiro. Lá vem o tiro. Aplausos Milano bateu muito curto esse canteio. Olha a chance! Aplausos Não vai acontecer mais, mas a gente está encerrando a partida. Quem gosta de futebol vai gostar mesmo do 0x0, como esse que nós vimos aqui hoje. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória.